O livro do profeta Isaías, capítulo é o de número 65 e o versículo é o de número 1. Somente um versículo nesta noite para lermos com os irmãos e meditarmos numa palavra de Deus nesta noite. Queremos mandar o nosso abraço aos irmãos que estão nos assistindo lá na sua casa, no seu lar, os irmãos da área de risco, também os irmãos da melhor idade que não pode estar no templo, mas sempre estão acompanhando o culto pela internet, que Deus possa abençoar a sua vida ou você que é de uma outra cidade e gosta de acompanhar os cultos aqui, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 65, versículo 1. Primeiro, fui buscado daqueles que não perguntavam por mim e sou achado daqueles que não me buscaram e eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui para uma nação que não invocava o meu nome. Amém? Senhor, nós te louvamos, pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, que neste momento, Senhor, a tua palavra venha de encontro aos corações, Senhor, venha, Senhor, falar conosco, esse é o nosso desejo, no teu nome, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o texto que eu li, na verdade, do profeta Isaías, no outro culto nós falamos já sobre o profeta Isaías, que ele é um profeta messiânico. Ele foi um dos que mais deu ênfase à vinda do Messias. E ele profetizou muito sobre a transição do tempo da lei para o tempo da graça. E esse texto, em especial, nós não vamos fazer uma mensagem dentro desse texto. Eu usei só o versículo para tomar aqui duas frases que Isaías fala. Mas esse texto, ele tem uma conotação tanto para Isaías, que era o profeta, que estava saindo da nação de Israel para profetizar para os gentios, mas existe uma conotação um pouco mais avançada, que é do próprio Jesus. O texto diz que ele é buscado de alguém que não estava esperando por ele. Isso fala de Jesus, porque Jesus veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Também fala daquele que não estava invocando o nome dele, mas o texto que eu quero, ou seja, a frase que eu quero destacar nesse texto é a repetição de um termo que Isaías usa aqui e é sobre esse termo que eu quero falar, que ele diz assim, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. É sobre essa frase que eu quero falar, porque essa frase não está só aqui, mas em muitos lugares da Bíblia a gente vai encontrar essa frase, eis-me aqui, e também no Novo Testamento. E existe também uma outra frase ou uma outra citação, que seria mais uma interjeção, que é o eis. Quando a gente fala, eis, não eis-me aqui, só eis, a gente está falando ou está fazendo como que um dedo literário, apontando, por exemplo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no Antigo Testamento também tem um texto que diz assim, não é Arão, Levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também saiu ao seu encontro, ou seja, ele está vindo aí. E esses dois termos, o termo eis, que é sempre indicando a uma pessoa, fazendo demonstração de alguém, no termo hebraico é rinê, e o termo eis-me, ou eis-me aqui, é rinene, que é o que o Isaías quer dizer. Então, eu queria falar sobre esse segundo termo, que é o rinene, eis-me aqui. Por quê? Nós vamos encontrar na Bíblia, muitas vezes, essa expressão, eis-me aqui, que era o quê? Era uma palavra de prontidão. Quando alguém era chamado, ele, então, respondia com esta frase. Não era só um, o que é, né? Às vezes, quando a mãe chama o filho, filho, tal, chama pelo nome, o que é, ou o quê, né? A gente diz o quê? O eis-me aqui era uma frase mais contundente. E nós vamos ver que lá, para principalmente o povo hebreu, esse eis-me aqui, não era simplesmente eu estou aqui. Por que eu estou falando isso? Porque até hoje, nos dias atuais, Deus ainda está nos chamando. E nós precisamos entender que o chamado de Deus implica em mais do que eu levantar a mão e dizer eu estou aqui. O chamado de Deus implica em muitas coisas. Eu quero citar três exemplos de homens. Eu vou pegar o mais jovenzinho, na área adolescente e mais passando por jovem. Vou pegar o Isaías, que já está numa meia-idade. Depois eu quero falar de um senhor de mais idade, que é o Abraão. Todos os três falaram essa frase. Mas quando nós olhamos para Samuel, por exemplo, Samuel foi o menino que foi pedido para Deus pela sua mãe. A gente sempre dá muita ênfase à história de Samuel por causa da rivalidade que Ana tinha em relação à Penina, que morava com ela. Mas se você ler o texto, você vai ver que a preocupação de Ana em ter um filho ia muito além do fato de poder dizer para sua concorrente e eu também sou mãe. Isso foi só a estratégia que Deus usou para que o coração de Ana se incomodasse. Qual eram as outras duas razões por que Ana queria ter um filho? Além de parar de sofrer a rivalidade com a sua concorrente, a Penina. Primeiro, no Antigo Testamento foi decretado uma profecia da parte de Deus que dá semente da mulher. Ou seja, que haveria uma mulher que ela ia engravidar e ia ter um filho. E esse filho seria aquele que ia quebrar, ia terminar com a maldição, ia pisar na cabeça de Satanás. Então, todas as mulheres do Antigo Testamento, o desejo delas, principalmente as mulheres hebreias, era de ter um filho. Porque no coração delas, ao casar, elas diziam, eu vou engravidar e se eu tiver um filho homem, é possível que seja ele o que vai nascer para esmagar a cabeça da serpente. Por isso, as mulheres estéreo do Antigo Testamento se incomodavam tanto. Se você ler sobre Raquel, se você ler sobre Ana, se você ler sobre a própria mulher de Abraão, Sara, depois a nora de Abraão, a Rebeca, que também era estéreo, e a nora de Rebeca também era estéreo, essas mulheres, elas traziam tristeza sobre si. Por quê? Porque o fato de não gerar um filho ficava fora da profecia. Outra situação que Ana tem o desejo de ter um filho, é porque ela viu no contexto da época que estava faltando alguém para cumprir com o ministério que Deus tinha estabelecido, o ministério sacerdotal. Eu acho que esse, eu acho, é um pensamento meu, que esse foi uma das maiores necessidades que Ana viu e clamou a Deus por um filho, porque ela disse, Senhor, se tu me deres um filho, eu entregarei a ti para que sirva na tua casa. Por que ela estava fazendo essa oração? Porque Ana estava olhando o contexto. O sacerdote já estava velho, também já estava meio conivente com os filhos que não estavam levando a sério o ministério do pai, que era o ministério sacerdotal. Os filhos estavam vivendo uma vida de pecado, mas ao invés dela ficar murmurando daqueles meninos, ao invés dela murmurar do seu pastor, que era o sacerdote, ela disse, se não está bom, só tem um jeito de mudar. É uma frase que eu gosto muito. Se você quiser mudar o mundo, comece mudando primeiro você. Se você quiser mudar a sociedade, comece mudando a sua família. E é isso que Ana diz, eu posso mudar essa história a partir da minha família. Então Deus, se tu me deres um filho, homem, eu vou entregar para que ele seja sacerdote na tua casa. E eu quero dizer para você, mãe, nesta noite, que o seu desejo seja ao ter um filho, ao educar um filho, é claro que ele poderá ser um médico, poderá ser um engenheiro, poderá ser um profissional liberal, claro, ele vai seguir carreira, ele vai constituir família, mas que dentro do seu coração haja um desejo e diga que esse meu filho possa fazer a diferença no reino, lá na igreja, aonde houver faltando alguém, se houver faltando alguém para tocar o triângulo da orquestra, se faltar alguém para manusear o data show da igreja, se faltar um moço para tocar o teclado, que o meu filho, ao nascer, ele seja escolhido por Deus para ocupar, não é uma vaga, mas o ministério na casa do Senhor. Esse precisa ser o nosso desejo. E eu vou dizer para vocês, filho, um negócio, que desejo de mãe é um negócio forte. Eu devia de ter os meus 11 anos de idade e a minha mãe sempre orou por nós para que nós fôssemos alguma coisa na casa de Deus. Nós somos uma família de oito pessoas, quatro meninos e quatro meninas na época. E meu pai e minha mãe sempre oraram para que Deus nos usasse, para que as minhas irmãs cantassem, para que os meus irmãos tocassem, cantassem, cuidassem do som, fizessem alguma coisa, fossem envolvidos com a obra de Deus. Eu me lembro de um domingo de manhã, e o Senhor devia ter uns 10, 11 anos de idade. Uma manhã missionária, quando o pastor, pela manhã, estava pedindo que os irmãos viessem à frente, trazer uma oferta missionária, para ajudar na obra missionária, para que mais missionários fossem levantados através daquelas contribuições. E a minha mãe, ela procurou na bolsa, ela sempre tinha um dinheirinho para dar de oferta, ela sempre ensinou a gente a ofertar, e ela sempre dava uma ofertinha daquilo que ela recebia, alguma coisa, porque não trabalhava fora, trabalhava em casa, cuidava dos filhos e ajudava o meu pai na obra. Mas daquela manhã, quando foi feito o apelo da oferta, ela não tinha nenhum centavo no bolso, nem na bolsa. Estava eu, mais os meus outros irmãos, alguns já tinham casado, mas eu lembro que eu e o outro meu irmão estavam ali, e as minhas quatro irmãs. E a minha mãe, ela foi próximo de onde nós estávamos, e a oferta estava acontecendo, e as pessoas levando lá dentro daquele lençol uma oferta, e a mãe pegou nós e levou até na frente da igreja e disse para o pregador, disse, pregador, eu procurei na bolsa, e eu não achei dinheiro para dar. Mas nessa manhã, eu estou ofertando os meus filhos na obra do Senhor. Está aqui o Manassés, está aqui o Elezer, a Késia, a Gladys, a Sulamita e a Berenice. Eu estou ofertando eles para a obra de Deus. Que daqui para frente o Senhor Jesus receba porque eu já tinha entregado, mas eu estou oficializando a minha entrega, estou entregando eles para a obra de Deus. Daquele dia, irmãos, eu era só uma criança de 11 anos, mas eu já sabia que não tinha mais como eu fugir da vontade de Deus. Samuel é entregue por uma necessidade que havia do ministério. E Samuel agora vai ser levado para a casa de Deus. E é interessante, eu gosto muito dessa história, porque Samuel, ele vai ouvir Deus chamar. Porque não adianta só o pai querer, a mãe querer, mas isso já é metade do caminho andado. Tiago, ou melhor, Timóteo, foi usado por Deus porque havia uma história de fé inserido na avó dele, na mãe dele. E Paulo vai lembrar ele que isso já vem de mãe, de vó, e que precisa ser despertado nele também. Mas é preciso que haja na gente esse sentimento. E Samuel, ele se dispõe, ele entende o chamado de Deus, e ele está na casa do Senhor, e um dia, ele apagou todas as luzes do templo. A Bíblia diz que Eli já estava dormindo, como de costume, e eu gosto dessa história porque Samuel, ele dormia próximo da arca do Senhor. Ou seja, ele sempre teve o desejo de estar próximo de Deus. E aqui existe uma outra coisa interessante. No mundo onde todo mundo parecia corrupto, onde todo mundo parecia pecador, alguém fez a diferença, é prova de que nós podemos fazer diferença no mundo onde está no maligno. Ele não entrou no mesmo sistema dos filhos, o sacerdote. Ele não foi influenciado, mas ele disse, eu quero ser uma influência no reino. E por isso ele dormia próximo da arca, ele queria estar perto da presença de Deus. E um dia, ele deita para dormir, mas o sono não vem. E de repente ele ouve alguém chamando, Samuel, Samuel. E qual que é a resposta dele? O quê? Não, ele não falou o quê. Mas ele vai dizer, eis-me aqui. Por que me chamastes? E ele corre ao sacerdote, e ele pergunta ao sacerdote, não, não te chamei. E ele volta a dormir. Mas quando ele está quase pegando no sono, nitidamente ele ouve, chamando pelo seu nome, Samuel, Samuel. E ele grita de novo, eis-me aqui. E é sobre isso que eu quero falar, porque eis-me aqui. Quando alguém falava, eis-me aqui, não era simplesmente estou aqui, o que é que precisa? Quando a pessoa falava, eis-me aqui, ele estava dizendo, eu estou aqui, para daqui para frente eu fazer tudo o que você me pedir. A palavra, eis-me aqui, o rinene, era assim. Se o pastor me chamasse, e eu fosse, dissesse, eis-me aqui, dali para frente, eu tinha que entender que tudo o que ele me pedisse, eu teria que estar pronto a fazer, porque eu já tinha dito, eis-me aqui. Eu tinha que entender que, independente do que eu teria que fazer, mas sabendo de que eu ia dar conta daquela tarefa, eu diria, eis-me aqui. Então, dali para frente, tudo o que me pedisse, eu não era mais um voluntário, mas agora eu estava já disposto a fazer. É por isso que Samuel, ele ouve, e como é o sacerdote na cabeça dele que está chamando, ele diz, eis-me aqui, porque ele vai me pedir para fazer algo mais no reino. Mas o sacerdote diz, não fui eu que lhe chamei. E aí depois o sacerdote entende, se não é eu que está chamando, só pode ser Deus. E aí ele vai dizer, fala, se ouvire de novo essa voz, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus está contando com você, crente, para dizer, eis-me aqui. Porque Deus precisa de homens e mulheres nesta hora final. E mais do que nunca agora, não só aqui dentro da igreja, mas muitas pessoas ainda virão. Pessoas que vão precisar de mim e de você. E vão nos chamar. E nós vamos precisar estar prontos para dizer, eis-me aqui. A partir daí a gente não sabe o que eles precisam. Mas na certeza de que Deus vai ser com a gente, a gente vai dizer, eis-me aqui. E Deus se encarrega do resto. E os irmãos sabem que Deus então chama esse moço para ser o sacerdote. E ele teve, só dois homens na Bíblia tiveram três ministérios constituídos. Samuel no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. Samuel teve o ministério de sacerdote, de juiz e de profeta. Jesus teve o ministério de sacerdote, rei e profeta. A diferença entre um e o outro é que um teve o ministério de rei e o outro ministério de juiz. Mas ambos eram sacerdotes e profeta. E foi uma benção a história desse moço. Dali pra frente os irmãos sabem que Samuel, ele vai ser o homem que Deus vai usar para guiar a nação de Israel por algum tempo. Ele vai passar pelo processo da transição, da teocracia, que era onde Deus reinava, para o reino do governo humano através dos reis de Israel e tantas outras coisas que aconteceram na vida desse homem. Um outro homem que é o profeta Isaías. No capítulo 6, depois que ele vê toda a visão do trono de Deus, falamos aqui outro dia sobre isso, Isaías tem a visão do trono de Deus e o trono de Deus revelou quem ele era, todo o seu pecado, toda a sua falha, mas em seguidinha ele conseguiu enxergar o altar e que o pecado que o trono revela, o altar ele purifica, ele cobre e ele foi então próximo do altar e o anjo veio, tocou na sua boca com uma brasa viva e diz, purificados são os seus pecados. Você foi purificado não mais pelo sangue do cordeiro, do cabrito, mas você agora está sendo purificado além de ser pelo cordeiro que morreu no altar, mas também pela brasa de fogo. Falando já da nova aliança, onde nós temos o perdão dos nossos pecados em Cristo e em seguida o nosso coração é limpo pela ação do Espírito Santo, é por isso que nós somos cheios da ação do Espírito Santo, o fogo de Deus que está nas nossas vidas. Mas quando ele tem essa visão, depois que ele viu tudo, aí ele ouve uma voz e é uma voz de uma conversa no céu, um questionamento e o questionamento é, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Havia uma pergunta que rondava os céus e o templo onde ele estava. Quando ele ouve esse chamamento, você vai ver que ele diz, reis-me aqui, envia-me a mim. Ele está dizendo, Rinene, eu estou aqui, porque eu sei que daqui para frente, o que tu quiser da minha vida, eu estou pronto para fazer, Senhor. se você ler a história do profeta, não foi tão simples a história dele, foi uma história de sofrimento, mas ele profetizou, inserido numa disponibilidade de ouvir o chamamento de Deus e dizer, eu estou aqui, Senhor, pronto para ser usado por ti. Irmãos, Deus não quer um de nós só, ó Deus, estou por aqui, está vendo eu aqui, Senhor? Não, Deus quer entrega. Entrega. O Samuel se entrega para o ministério sacerdotal para trabalhar no templo e era simples o que ele fazia. Eu achei bonito esses tempos atrás, uma adolescente, que ela veio congregar aqui na sede e ela me procurou e disse, pastor, tem alguma coisa para eu fazer? Disse, ah, tem bastante coisa. Nós vamos ver alguma coisa. Não, pastor, eu estou falando qualquer coisa que precisar. Tem um banheiro aí para eu limpar? Onde é que ficam as vassouras aí? Uma adolescente. Ela veio falar comigo. E eu disse, tá bom, a hora que precisar, de repente, mas pastor, não esquece de mim. Eu estou aqui pronta para ser usada. Hoje trabalha aqui no Renascer. Serve ao Senhor no ministério do Renascer. É uma bênção. Chega cedo, organiza tudo. Sabe, irmãos, é isso que Deus quer. Nós, homens e mulheres com o coração pronto, dizendo, eu estou aqui, Senhor. Essa disponibilidade tem que partir das nossas vidas, porque todos os dias a gente pode ouvir, na presença de Deus, dizendo, eu preciso de você, filho, para a minha obra. Irmãos, você já se fez a pergunta, algum dia, por que Jesus me salvou? Será que foi só pelo seu grande amor? Só para livrar a minha alma do inferno? Isso é uma prioridade. Mas existem outras coisas a mais em Deus. Quando Ele olha para nós, no meio de uma multidão no caos, no meio de uma multidão no pecado, aí Deus lá no céu olha, e enxerga exatamente você, no meio de um campo de futebol, com milhares de pessoas, nas atibancadas, sentado. Deus olha, enxerga você, e lá Ele chama, no meio de um bar, na rua, em qualquer lugar, dentro de uma empresa. Deus olha muita gente, que talvez até tenha mais capacidade que você, talvez tenha mais condições que você, mas Deus enxergou você, chamou você, escolheu você, porque existe um propósito para isto. Aleluia. Aleluia. Você já parou e fez essa pergunta, por que Deus me escolheu? Eu gosto muito do hino do Lázaro, por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que queres Deus? Aí a gente sabe que, a continuidade do hino, do cantor Lázaro, filho, eu te quero tanto, enxugar o teu pranto, quero ser seu Deus. Sim, é tudo isso que Ele quer. Mas será que, é só simplesmente para isso, o seu amor, o cuidado dEle, para nos colocar sentado aqui, e a gente levantar a mãozinha para o céu, e dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus? Não, olha o que Jesus disse aos seus discípulos, não foi vós, que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, eu tenho uma notícia do céu, se você está aqui nesta noite, você não é um qualquer, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. De tantos homens que estavam ali, alunos capacitados, que foram para a escola, com seus mestres, os conhecidos talmitins, que foram lá, e aí, de repente, um grupo, que é rejeitado, é mandado de volta para casa, aí Jesus passa na beira da praia, olha para eles, vem comigo, que eu preciso de ti, e aí depois Jesus vai dizer assim, sabe por que eu escolhi você? Primeiro você precisa entender, que não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você, para que você vá, e dê muito fruto, e o fruto permaneça, a fim de que o nome do meu Pai, seja glorificado. se você nunca se perguntou, eu já estou te dando a resposta, ele te escolheu, para que você vá, e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, e não o meu, nem o seu, nem o nosso nome, seja glorificado, mas para que o nome dele, seja glorificado, através da minha, e da sua vida. Aleluia. Isaías então, vai desempenhar um grande ministério, e um senhor, que já achava que talvez, o tempo dele tinha passado, o seu pai sabia, para onde estava indo, mas não sabia o que ia fazer. O pai dele morre, ele continua, sem saber para onde ir, mas sabia que tinha um propósito, era Abraão, porque o pai de Abraão, sabia de onde estava indo, estava saindo de uma localidade, indo para Canaã, você vai ler no finalzinho, do capítulo 11, mas o pai dele morre, e aí ele continua caminhando, sem saber para onde vai, mas ele sabe que ele vai, dentro de uma vontade de um Deus. No capítulo 12, a Bíblia diz que Deus, chama Abraão, quando Deus chama Abraão, Deus vai conversar com ele, e Deus vai, fazer uma promessa a ele, que vai fazer dele, uma grande nação. Do capítulo 12, ao capítulo 22, passam exatamente 10 capítulos, muitas coisas vão acontecer, na vida de Abraão, Abraão vai sair da sua terra, vai sair da sua parentela, leva junto o Ló, e muitas coisas acontecem, aí depois tem Agar no meio do caminho, e tem muitas histórias, mas de repente, lá no 22, diz assim, e aconteceu que depois dessas coisas, depois dessas coisas o quê? tudo o que aconteceu, do 12 até o 22, depois de tudo isso que aconteceu, o Senhor, provou Abraão, e disse-lhe, Abraão, capítulo 22, versículo 1 e 2, e Abraão disse, eis-me, aqui, você vê, que do 12 ao 22, ele estava já fazendo algo para Deus, mas é no 22, que Abraão, vai se sentir pronto, para uma responsabilidade maior, e quando ele ouve Deus chamar, ele vai responder, eis-me aqui, em hebraico, rinene, Deus eu estou aqui, quando ele levantou a mão e disse, Deus eu estou aqui, ele está dizendo, Senhor, já muitas coisas aconteceram, tu já provou que tu és o Deus, os irmãos lembram que no capítulo 15, vai ter ali, um processo, preguei aqui outro dia sobre isso, quando Abraão, é pedido a Deus, pede que Deus, Deus pede para ele, que tragam os animais, corta no meio, e aí tem que passar pelo meio dos animais, todo aquele processo, Deus já tinha mostrado muito para Abraão, que Deus era com ele, mas é no 22, que quando ele ouve o chamado de Deus, ele vai dizer, eis-me aqui, por que só no 22? por que ele precisava de um preparo, por que o fato de dizer, eis-me aqui, ele sabia que dali para frente, o que Deus falasse, Abraão não respondia mais por ele, mas ele ia responder por aquilo, que Deus pedisse, e você quer ver como é muito sério, essa resposta, e Deus precisava de um eis-me aqui, para pedir o mais importante para Abraão, quando Abraão diz, eis-me aqui, Deus em seguidinha, diz, então está bom, você está dizendo que está pronto, está na disponibilidade, saiu do processo voluntariado, porque é interessante irmãos, a gente lê muito ali sobre, Davi, orando, dai-me Senhor o Espírito voluntário, isso é bom, Deus quer crente voluntário, Paulo também diz, Senhor eu sou voluntário, só que quando Paulo entrou no ministério, você vai ver que ninguém colocou uma arma na cabeça do Paulo, para ele pregar o evangelho, mas um dia encontraram Paulo, num canto gemendo, vou parafrasear aqui, Paulo está gemendo, ai, quem sabe chama o Lucas, Lucas tu que é médico, veja o que está acontecendo com Paulo, Paulo deve estar com alguma dor, pastor Paulo, o que está acontecendo, e ele, ai, ai o que homem, o que está acontecendo, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, por que Paulo, porque sobre mim, pesa, esta obrigação, e ai eu te pergunto, quem obrigou Paulo pregar, Jesus, Deus obrigou, tinha algum pastor sobre Paulo, lhe obrigando, lhe pedindo, lhe exigindo relatório, não senhores, não tinha ninguém, que lhe obrigasse, a obrigação partia dele, por que que partia dele, quando ele dizia assim, ai de mim, se não pregar o evangelho, por que me pesa, sua obrigação, está dizendo, eu sou mais do que obrigado, a fazer isso, por tudo, que ele já fez por mim, eu fui voluntário, quando eu assumi, o compromisso de fazer, mas agora, não é só uma voluntariedade, é uma responsabilidade, da minha parte, é uma obrigação, por que ele morreu por mim, ele se encontrou comigo, ele curou os meus olhos, ele já me garantiu uma coroa, ele está comigo, eu já apanhei, já sofri, passei por tantas lutas, mas ainda assim, eu me sinto na obrigação, de pregar, até o último dia, da minha vida, é por isso, que você vai ver, um homem morrendo, não frustrado, me responda uma coisa, se você soubesse, que ia morrer amanhã, ao meio dia, você me pediria hoje, um livro para ler, para que ler um livro hoje, falamos hoje de manhã, sobre conhecimento e sabedoria, um livro ia trazer conhecimento, depois ia se transformar, em sabedoria, mas de hoje até amanhã, para que livros, mas ele diz, Timóteo, vem depressa, corre, o algoz, já está se preparando, e eu já estou sendo oferecido, e libação, meu corpo vai ser, sacrificado, como se sacrificava um cordeiro, vou ser degolado, mas, vem depressa, e me traz os livros, me traz os pergaminhos, eu quero morrer lendo, eu quero morrer comendo, eu quero morrer abraçado a essa graça, eu quero morrer abraçado a este conhecimento, existe uma obrigação, que eu não posso largar da palavra, eu não posso deixar de conhecer, eu preciso conhecê-lo, até o último dia, porque a palavra diz, que nós devemos conhecer, e prosseguir em conhecer, e eu preciso conhecer um pouquinho mais dele, então me traz os livros, está um pouco frio, me traz também a capa, eu preciso me proteger, fala de necessidade física, mas além de necessidade física, havia uma necessidade espiritual em Paulo, antes da sua morte, me traga livros, eu quero comer livros, eu quero ser alimentado, pela palavra, antes da minha morte chegar, e bacana lá, baixar, que esse seja, o nosso, a nossa preocupação, o nosso compromisso, Abraão, que é senhor, pega o teu filho, sobe o monte, e sacrifica a mim, não dava para voltar atrás, moce, porque ele não disse o que é, o senhor está me chamando, ele disse, ele disse, eis-me aqui, eis-me aqui, não podia voltar atrás, o Bíblio diz que ele vai pegar o filho, que Deus tinha feito uma promessa, de dar um filho, aí dá o filho, olha como Deus faz, irmãos, com a gente, a gente não tem, aí Deus dá, aí depois, aquilo que Deus dá, e a gente acha que, é tudo que Deus, tinha para dar, e fez o que pôde por nós, aí Deus diz, agora me dá de volta, e Abraão, ele crê, num Deus, que é capaz de fazer, tudo acontecer, o texto é grande, mas eu quero concluir, já a minha parte, ele vai oferecer o filho, quando ele está caminhando, o filho chama ele, e com a mesma forma, que ele responde a Deus, ele responde ao seu filho, papai, papai, eis-me aqui meu filho, ou seja, prontidão para o reino, mas prontidão para a família, pronto para o reino, mas pronto para atender, os seus, a mesma prontidão, que nós temos que ter para o reino, nós temos que ter para a nossa família, e a mesma prontidão, que nós temos que ter para a nossa família, nós temos que ter para o reino, foi o que a irmã Lisa, falou aqui, e o filho pede, e ele responde, com uma resposta, objetiva, o cordeiro Deus proverá, e ele sobe e vai fazer o que Deus está pedindo e eu te pergunto, por que Abraão foi até lá em cima no monte oferecer o seu filho se ele sabia de antemão que aquele menino era resultado da promessa e que através daquela criança seria estabelecido as promessas de muitos, como a areia da praia e como a estrela do céu, por que Abraão vai até o fim por que primeiro, ele estava na disposição de Deus, e sabia que tem um Deus, que não é Deus de confusão e que Deus nunca deixa a gente no prejuízo outra coisa, ele sabia que Deus nos leva até o limite mas é no limite que é o nosso, o limite não é o de Deus é no nosso limite que ele vai revelar de fato, o propósito dele nas nossas vidas, fica de pé comigo deixa eu dizer pra você irmão, nesta noite existe um Deus que te escolheu te chamou te colocou aqui em lugar de príncipes quando você estuda a carta aos efésios você vai ver que nós estamos num lugar nas regiões celestiais mas existe um Deus que continua nos chamando existe um Deus que continua perguntando a quem enviarei existe um Deus que continua falando o seu nome o seu nome é conhecido talvez não é conhecido aqui na igreja talvez o pastor nunca te chamou aqui mas no céu você tem um nome conhecido e Deus, ele te chama pelo nome porque ele precisa de ti e existe um Deus que quando ele te chama ele se responsabiliza porque Abraão vai até o fim Abraão pega o seu filho coloca em cima do altar e Abraão faz exatamente como Deus disse porque ele havia dito eis-me aqui então não podia mudar os planos que Deus tinha pedido pra ele mas ele sabia que os planos de Deus que o chamamento de Deus sempre tem o elemento surpresa deixa eu dizer pra você existe um elemento surpresa de Deus pra sua vida Deus não te chamou por acaso o pastor falou muito bem aqui no começo do grupo de pessoas que estão aqui ministrando chegam cedo terminou a escola do Mical o pessoal veio pra ensaia pro culto cheguei aqui pro culto quatro horas o pessoal já estava aqui ensaiando tem outro pessoal e tanta gente que trabalha e a gente não vê deixa eu dizer pra vocês e pra você que está se alistando nesta noite pro reino Deus tem um elemento surpresa pra sua vida enquanto você está cuidando do reino Deus cuida de você quando Abraão chega lá em cima que vai fazer o que tem que fazer mais uma vez ele ouve Deus chamar e agora é o anjo que chama e mais uma vez talvez ele podia já agora está pensando não vou responder desse jeito mas Abraão está ciente e ele diz eis-me aqui e a voz diz não faça isso não porque agora eu sei olha só a expressão agora eu sei do 10 ao 22 do 22 que Deus vai dizer agora eu sei que temes a Deus e aí tinha o elemento surpresa todos conhecem havia ali o cordeiro qual é o elemento o que nos faz caminhar que combustível nos faz chegar até o fim pra receber o elemento surpresa o combustível é fé você que está no reino você que foi chamado pro reino você que foi chamado pra trabalhar pra Jesus não trabalhe por vista não trabalhe esperando resultados trabalhe pela fé porque a Bíblia diz assim que Abraão ofereceu o seu filho levou para sacrificar porque cria pela fé que nem que fosse das cinzas Deus ressuscitaria porque havia uma promessa a fé de Abraão fez ele ir até onde ele foi deixa eu dizer pra você trabalhe pra Jesus trabalhe pro reino e use a fé e Deus tem um elemento surpresa pra sua vida amém? pastor vai orar? vamos orar? eu quero orar por você não vou convidar a vir à frente mas você que se sente chamado por Deus eu queria que você respondesse nesta noite com convicção não tenha medo mas diga Deus eis-me aqui o que vai acontecer daqui pra frente é com Deus mas Deus não decepciona você fecha os teus olhos Senhor Deus e Pai nós te louvamos nessa noite Jesus pela oportunidade de estar aqui nós pedimos as tuas bênçãos sobre aqueles que trabalham no reino Senhor e sobre Senhor um grupo que tu está levantando nesta igreja Deus sempre há lugar para mais alguém trabalhar no reino Senhor fazer a tua obra e tu nos escolheu Senhor Jesus para uma missão específica para uma obra específica cada um de nós por isso nesta noite Senhor enquanto os teus filhos estão orando a ti eu sei que muitos deles estão dizendo eis-me aqui Senhor e eu sei Senhor Jesus que pela fé eles vão caminhar fazendo a tua vontade e haverá um elemento surpresa haverá Senhor Jesus uma resposta do céu uma vitória naqueles que se entregaram inteiramente a ti e ao reino para fazer a tua obra e serão abençoados por ti essa é minha oração no teu nome Jesus amém e amém 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 amém